oi galera hoje vou gravar o primeiro vídeo do meu canal que vai ser o canal de games como vocês vêem hoje eu vou gravar o meu primeiro vídeo e um partido de fericã um jogo muito bom e se você jogar galera se inscreve no canal se inscreve no canal oi galera voltei aqui vôo a partir da minha casa não queria algo aqui vôo a partir daqui e vamo ver o que vamo da nossa vida Vamos começar Vamos esperar Passar isso Agora é só um metrão aqui Vou pausar aqui Para quando a gente chegar Chegar Que eu não tomo a minha conta principal Por isso que eu estou pegando o seu bote Eu criei uma conta secundária Recentemente para a gente Para a obra começar a gravar Aí por isso que não deu Galera e também esqueci de uma coisa Se vocês puderem divulgar esse canal aqui Para os seus amigos Para todos eles se inscreverem Que ajuda muito esse canal E vamos começar Agora vou botar aqui Para ver se eu não consigo boiar Galera Sempre me passa o primeiro vídeo do canal Não tem nada aqui Eu acho que eu vou botar aqui No mundo Tenho certeza que é um cara agachado ali Galera Vamos aqui para escutar Vamos aqui para escutar Agora Eu tenho uma pessoa aqui Que vai ser kit médico Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Já tem uma pessoa aqui atrás Eu não vi Galera Vamos aqui Jogar Jogar outra partida No bronze A pessoa já ganha ponto Morrendo Galera Se vocês querem que eu caia em cima de Factory Em um vídeo Matando todo mundo no soco É só deixar aqui nos comentários Que eu gravo esse vídeo para vocês Vamos jogar outra partida aqui E vamos Nós vamos ganhar Porque Vocês viram que eu fui Ali atrás Subi de nível Galera Porque nessa conta Que eu sou É uma merda Que eu só tenho Essas roupinhas Que bosta Só vai ter Um beijo Já não Tô aqui Eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Essa outra Que eu quero Doar muito Essa outra Faz um bom tempo Que eu não Estava gravando No Forfari Eu vim gravar Esse vídeo Para vocês Eu tive a ideia de que era esse canal Hoje Eu vou gravar um vídeo aqui Espera um pouquinho Eu vou pausar Para até a gente Mano Sempre que eu falo Que eu vou pausar Sempre a gente Começa a entrar Peguei bote De novo Bem nessa conta Eu tô bronze E que eu não vou pegar bote Vou Agora eu vou Ali em outro lugar Não sei Se cair no purgatório Galera Eu vou cair naquele Lá na No copo de bombeiro Mas se cair lá No bermuda Eu cair lá Lá em factória Não em cima de factória É claro Eu vou cair no purgatório Eu vou colocar aqui um refleto Fleto Olha como é que eu vou colocar aqui Um refleto Fleto Eu vou colocar aqui lá Eu vou colocar aqui Um refleto Eu vou colocar aqui Um refleto Eu vou colocar aqui Um refleto E aí Jogo muito bem de Arcar Prefiro Scar Vamos aqui Vamos aqui Ok O refleto A gente falou que é como perder, né? Sempre expulou do barril A gente vai chegar perto Quando eu botar aqui Não botar alguém Não botar pelo barril Aqui o colete Ah não, é o mesmo colete Uma fogueira Galera, uma dica pra Não gastar a fogueira Antes de Só gastar a sua fogueira Quando você estiver precisando mesmo Porque Deixa eu ver Porque Toda hora fica Não tem espaço Galera, porque Às vezes Quando você está sem vida Ela recarrega mais da sua vida Então Vai essa dica pra vocês aí Não tô achando Não tô achando mochila Galera, vocês tão vendo Deixa eu ver Tem uma escada aqui Agora eu vou pra cá Vou descer aqui E vou ver se eu acho Alguém Mano, não tô achando mochila Mano, o leito Daí que tá Não vindo Parece que passou Meio que Vem por tudo Não tô achando mochila Não tem mochila Galera, uma dica pra vocês Sempre Sempre Porque sempre pode Ter alguém Te espiando E te dar um tapa Galera, eu apertei aqui O botão Sem querer Desculpa Por ter tirado Vou aqui pra safe Muitas horas Tem uma pessoa Tadinha aqui Tadinha aqui Peraí, vou aqui e fica porra Não façam isso que eu to fazendo agora Pegando cogumelo do meio do nada Aqui fica tirando a dona da gente Tem mais coisa aqui não? Não, não tem mais Deixa eu botar aqui mais coisa Vamos ver ali Entreram Aero E se Ah Aqui tem muita gente Aqui galera Vou ali pegar esse loot aqui De quem é esse loot? Não sabia que ele tava aqui Acho que não tem nada aqui não Tem nada aqui Vou ficar na casa para não 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 vou ficar tamperando É, eu acho que vou ficar tamperando aqui Um pouquinho de tempo Para ver por enquanto que aparece um cara Tá vendo? Tem um ali Eu subo nessa casa Tô suspeitando que tem alguém aqui nessa casa Mais Mais O que aconteceu? Galera, aqui eu vou ficar aqui embaixo Para caso Para caso Ainda 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 bem Ainda bem Eu não queria trocar com mais alguém E agora E agora eu vou sentar Vou sentar aí Ainda 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 Olha aqui o dedo. Cadê aquele dedo? Diz que cabia tá. Eu vou encamperar. Só que... Aqui tem um... Aqui a save não foi por aqui. Não vou nem pegar o loot dele, eu vou logo pra save. Aqui tem um... Vou aqui andar lá com o gelo galera. Pra se caso alguém apareça, eu só taco o gelo. Galera, eu tô bem aqui ó. Vou aqui pra chegar no pique. E tem uma trocação de um cara. Vou pegar aqui a minha Scar e vou jogar aqui. Vou pegar aquela moto pra gente chegar mais perto dele. Vou matar muitas pessoas. Deixa eu sair aqui da moto galera. Tchau galera. Morri galera. Vou ficar aqui e tchau galera. Eu vou... Não vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Mas... Obrigado e tchau. 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 Tchau.